O presente de Natal está na Mara Presentes. São milhares de opções para todos os gostos, para todas as idades. E você ainda pode pagar em até 12 vezes no cartão. Olha, esse ano, esquece aquele corre-corre de última hora. O que você pensar e o que você nem imagina está aqui, na Mara Presentes. E aquele presente para um amigo secreto, é aqui que você vai encontrar. E para a garotada, tem um andar inteiro. É impossível não achar um presente legal. E aqui tem de tudo e mais um pouco. Quer ver só? Em qual outro lugar você vai encontrar, desde uma bola de gude ou um simples peão, até os perfumes mais famosos, hein? Coloque aí na sua agenda. Presente de Natal está resolvido. Mara Presentes! O Natal, o Natal é aqui, porque a Mara Presentes é coisa boa.